Bom, foi rapidinho, né? Eu estava ali com a Vilma dando uma olhadinha nas perguntas, tá? Então, já vamos começar. A Vilma vai colocar ali qual é a primeira dúvida que os polos eles ventilaram, tá? E eu tenho percebido, pessoal, que a participação de vocês nas reuniões tem ampliado. Então, cada semana nós temos mais pessoas conectadas, mais pessoas interessadas na participação. Isso é muito importante para que a gente torne o processo mais qualificado, né? Fazendo uma retrospectiva de todo o meu tempo que eu atuo aqui na Metodista, no passado nós tínhamos muito retrabalho por conta das dificuldades de comunicação. Nós construímos as informações, essas informações nem todos os polos absorviam ou conseguiam executar os processos da maneira adequada, e muito tempo era perdido com falar de novo aquilo que já tinha se falado, orientar de novo aquilo que tinha sido orientado, ou retrabalhar alguma coisa que não foi feita da maneira correta, e isso tem diminuído, então isso é muito bom, tá? Então, a participação de vocês nesses encontros semanais trazem um sentido e reforçam isso. E quanto mais coisas certas a gente conseguir fazer, tanto nós, do lado de cá, quanto a instituição responsável pelo processo, e vocês, na outra ponta, né? Diretamente com o nosso público, mais tempo a gente tem para construir coisas novas, né? Então, o propósito dessa reunião é justamente isso, a gente eliminar algumas barreiras de comunicação, porque era uma das mensagens, dos formatos, para tornar algo que seja de fácil absorção e prática, tá? Vamos lá responder as perguntas. A primeira pergunta vem lá de Cascavel, do Paraná, meu amigo Beto, aí também a Helena, que são responsáveis pelo Polo de Cascavel, e também do Polo de Foz do Iguaçu, que eu quero visitar assim que eu puder, está perguntando sobre quando vão ofertar a graduação. Eu acho que nessa semana ainda, Beto, a gente passa a orientação oficial para vocês, tá? A gente tinha dito mais ou menos até o dia 15, hoje é dia 11, eu vou tentar fazer o máximo para que a gente tenha esses detalhes todos para vocês, porque tem alguns pontos que a gente precisa corrigir no processo como um todo, tá? Então, a gente já está assim, a maior parte concluída, faltam alguns detalhezinhos de atribuições, porque é um processo alternativo. Então, até essa semana, a gente imagina pontuar para vocês essas questões. Mas o fato de vocês estarem inseridos nos processos que pressupõem a graduação, como DUA, como planejamento de mídia, já são trabalhos relativos a isso que a gente está encomendando de vocês, tá? Mas fiquem tranquilos que vocês terão essa informação. Qual que é a próxima pergunta, Vilma? Pediram para eu falar um pouquinho sobre mídias sociais? Eu vou pedir para a pessoa que fez essa pergunta para ser um pouquinho mais específico, tá? O que você quer saber especificamente sobre mídias sociais? Aí pode falar lá com a Vilma, ela vai dar preferência quando chegar a sua pergunta para que eu possa tratar aqui, tá? Pode ir passando, Vilminha. Tudo que estiver aí, pode ir mandando que a gente trata daqui. Enquanto as perguntas estão vindo, vocês devem estar vendo aí que eu estou de cabelo cortado, né? Eu estava parecendo um leãozinho nas últimas transmissões. O trabalho era muito e não dava tempo de cortar o cabelo, né? Então, quando eu chegava em tarde, não tinha nenhum salão aberto mais, eu fiquei um tempinho igual um leão. Agora eu estou paradinho aqui para ficar apresentável para vocês. Há um Paulo falando sobre a possibilidade da universidade fazer uma mídia nacional. Sim, isso está nos nossos planos, mas não é ainda uma realidade para este momento, tá? Uma campanha nacional é um trabalho de mídia que envolve milhões de reais, tá? E quando eu falo milhões, não é um milhão. Um milhão é um trabalho de um dia, né? Então, a gente vai ter que ter um valor muito grande de investimento para isso. Fazendo isso, sem ter tantas praças para poder ter adesão, é um investimento que é jogar dinheiro fora hoje. Então, nesse planejamento de mídia, o que eu estou... O que a gente está garantindo é que você tenha condição de fazer uma proposta de campanha de TV na sua região e colocar isso no plano de mídia, tá? Você vai ter noção de quanto custa o investimento necessário para isso. Por quê? Na verdade, quando o Paulo fala de mídia nacional, não vai ter feito na sua cidade o que acontece no resto do Brasil. Vai ter feito aquilo que passa na sua cidade. Se tiver uma campanha de TV na Globo, na sua cidade, já te atinge esse objetivo, tá? Mas articular uma campanha de mídia nacional está nos nossos planos. Só que só vai ser uma coisa pontuada quando eu puder divulgar todos os polos como polos, como polos credenciados pelo MEC abertamente. E isso hoje ainda não pode. A participação dos polos novos na graduação é uma participação alternativa, como eu pontuei na outra reunião. Em relação aos polos próprios, a agência educa entrará em contato com os fornecedores ou nós, tá? Isso é um detalhe que, na hora de encaminhar o plano de mídia, a gente acabou, né, para os polos próprios vão pontuando. E aí, só para tirar um pouquinho de dúvidas aí em relação ao processo, os polos próprios, quem faz o planejamento de mídia é o nosso coordenador. Lá a gente tem um coordenador que trabalha numa jornada maior do que os coordenadores pedagógicos dos polos parceiros. E ele é responsável por essa questão. Essa pergunta veio do Fabiano, meu amigo lá de Itapeva. Nesse processo seletivo, a agência educa não fará mais planos de mídia para a universidade, nem para os polos próprios, e não estamos indicando também para os polos parceiros. Foi um experimento no semestre passado e que nós mudamos de opinião para esse semestre. Então, nesse processo, os nossos coordenadores dos polos próprios é que farão todo o trabalho do plano de mídia como antigamente. Você vai voltar a ter domínio sobre essa gestão. Nós comparamos e vimos que os nossos coordenadores faziam um trabalho que tinha o mesmo efeito. Então, vamos continuar fazendo de casa mesmo. Quem é o portador da próxima pergunta? Uma pergunta interessante. O novo plano de mídia tem um valor máximo para ser inserido na planilha? Nós não estamos estabelecendo nem piso, nem teto. O que a gente quer é que você faça um planejamento com base nos resultados que você pretende alcançar e o valor tem que ser coerente. Então, não estou colocando um valor máximo. Mas esse valor máximo, ele vai passar sobre uma avaliação. Então, se for algo muito que não se aplica na divulgação desse processo, a gente vai propor um novo valor, mas não tem um valor máximo. Só que esse valor, ele tem que estar atrelado a um valor que você tem a condição de investir um terço dele e que você garanta o resultado que você está planejando na sua indicação. Mas não tem piso e nem teto estipulado para você apresentar para nós. Qual que é a próxima pergunta, Vilminha? No dia do DUA, teremos a tabela atualizada para o primeiro semestre de 2015 e os dias dos cursos que serão oferecidos? Vocês já têm os dias de pelo menos 80% dos cursos. Falta dos cursos novos, que são cinco, e do curso de matemática apenas. Mas isso antes do DUA vocês já terão. Então, fiquem tranquilos que antes do DUA vocês já terão essa informação. E aí, em relação aos preços, caso não tenha acontecido o reajuste, a gente trabalha o valor de 2014 dizendo que tem um reajuste que vai até 4%, que não vai passar dessa média, para que as pessoas tenham noção que não será um valor diferente do que está sendo praticado. Pode mandar mais uma aí, Vilma. Olha, e o Polo que perguntou sobre as mídias sociais, só especifica um pouquinho, porque ficou um pouco vago para mim, e eu fico com medo de ficar falando, devaneando sobre as mídias sociais, e não atingir especificamente a sua dúvida. No ambiente virtual de aprendizagem, teremos uma sala do DUA, onde estará disponível vídeos, os cursos e tudo mais? Sim. Então, dentro do ambiente virtual, vai ter uma sala do DUA, aonde estarão lá, como eu pontuei na reunião passada, nos cursos nós temos cada dia um box, no caso do DUA, vão ser cada curso um box, e aí nós vamos ter um vídeo mais curto, um vídeo mais longo, para as coordenações que indicarem trechos de teleaulas, e algumas questões, e materiais complementares que forem de interesse. Então, matérias, essa semana, saíram duas matérias interessantes, que vocês, se não receberam, vão receber, dentro dessas mensagens de reforço e de auxílio que a gente encaminha. tem algumas áreas que têm ampliado o salário desse profissional, como ciências sociais, que era um curso que a gente estava com dificuldade de formar turma, então saiu uma matéria agora, na Folha UAU, onde aponta o crescimento do salário, do valor de recebimento de um profissional de ciências sociais. E isso é uma coisa bastante interessante, que a gente vai transformar no material complementar, para ficar no DUA, na área de ciências sociais. A gente também recebeu uma matéria, essa semana, do professor Klaus, indicando que ampliou a demanda para profissionais da área de gestão financeira. E isso também é um dado muito importante, porque existindo uma demanda maior, aquela pessoa que gosta de finanças, mas que ficava em dúvida se fazia administração, gestão financeira, se fazia outro curso, a gente vai ter conta de se ter aí um argumento importante para ajudar essa pessoa a escolher o seu curso. Então, nós vamos também ter matérias, assim, complementares. A sala do DUA vai ficar pronta na semana do evento. Então, nós estamos trabalhando os materiais, e antes ela não vai ficar pronta. Ela vai ficar pronta para o evento, um dia antes ou na semana, para que os materiais estejam lá. E uma coisa boa é que esses materiais, eles vão estar disponíveis depois, para que todo mundo possa ter acesso, e você desenvolver outras ações, e ter sempre condição de apresentar os cursos, o modelo de ensino, e tudo o que precisa para auxiliar as pessoas na escolha delas. E aí são duas escolhas, ela tem que escolher a metodista, e ela tem que escolher um curso dentro da metodista. A gente vai deixar esse espaço aberto e incrementá-lo para fortalecer o trabalho dos polos. Qual que é a próxima pergunta, Vilma? Essa fonte está pequenininha, se puder aumentar um pouquinho, olha que eu enxergo bem, mas senão eu vou ficar assim, com o olho de quem está paquerando. Então, aumenta só um pouquinho a fonte para mim, Vilma, por favor. Só um instantezinho, a Vilma está aumentando a fonte de uma pergunta que veio, estava em uma resolução que, da distância que eu estou aqui do TP, eu não conseguia observar. Então, só falando, agora sim, chegou, o pessoal lá de Camacuã, no Rio Grande do Sul, está perguntando quando vai ser liberada a capacitação para os tutores futuros dos polos. Nós temos dois modelos de capacitação de monitores locais, só lembrando que no polo a gente não chama de tutor, no nosso modelo a gente chama de monitor, para que você não precise contratar professores. Então, a gente chama de monitor local. Nós temos dois modelos de capacitação que sempre acontecem. No caso das capacitações regulares, que pressupõe a oferta, eu vou preparar um pessoal para iniciar a atividade logo na sequência, elas acontecem sempre uma semana antes do início das aulas. Então, todos os polos, eles terão uma preparação do seu corpo, de coordenadores e de monitores locais, uma semana antes da aula. Então, essa capacitação regular vai acontecer em janeiro de 2015. Em paralelo, nós temos um segundo módulo de capacitação acontecendo, que é uma capacitação não para preparar as pessoas para a operação imediata, mas para prepará-las e certificá-las para as visitas do MEC. Os polos da fase 2 já estão participando dessa capacitação, e os polos da fase 3, a gente vai deixar essa capacitação mais quando o MEC liberar os formulários específicos. Porque aí vocês vão dizer para nós quem serão essas pessoas, e a gente vai pontuar essa capacitação. Então, o pessoal da fase 3, que é o grupo de Camacuã, que ainda não teve liberação de preenchimento de formulário do MEC, nós vamos, se tiver uma liberação de preenchimento de formulário antes da capacitação de janeiro, aí a gente vai pedir esses dados antes e preparar essas pessoas antes. Mas, se isso não acontecer, eles vão participar da capacitação em janeiro. Pode mandar a próxima, Vilma. Ah, uma pergunta lá da Rosângela, minha querida, do Paulo Guarulhos. Para oferecimento dos cursos tecnológicos, são necessários 20 alunos convocados. Isso se aplica também? Imagino que ela está perguntando aos cursos novos. Os cursos novos que não têm encontros presenciais obrigatórios no polo, não é necessário monitor. Então, a marketing que está migrando do modelo antigo para o modelo novo, as turmas novas, porque as turmas antigas de marketing vão se formar no modelo anterior. A turma nova tem um currículo diferente. E aí, para a turma nova de marketing, de gestão comercial, de gestão de seguros, de gestão portuária e de segurança pública, não é necessário monitor local. São cursos que vão poder rodar sem monitor, porque o aluno não pressupõe que ele vá no polo, mas se porventura ele for no polo para usar algum equipamento, o funcionário administrativo do polo, que não é monitor, vai poder acolhê-lo e orientá-lo, porque ele vai ali, vai precisar só de um suporte de utilização de equipamento. Então, cursos novos, modelo novo de curso, nesse formato de sem aula ao vivo, mas com encontro ao vivo, para o professor, para tirar dúvidas, pela web, não precisa de monitor local. E aí, nesse caso, nesses cursos, uma coisa importante, além de não precisar de monitor, não precisa de, não tem número mínimo, porque vai ser mais ou menos o modelo da pós-graduação. Na pós-graduação, vocês sabem que não depende da quantidade de alunos por curso para formar turma. Se formar a turma pela metodista, e a gente tem todas as chances de fazer isso, pela quantidade de polos que estarão oferecendo, e também, pelo fato de serem cursos de demanda, nós teremos, vamos somar essas turmas, mas no polo eu vou poder convocar se tiver um, dois, três alunos, e é claro que não é esse o objetivo. A gente pede para você indicar a meta de alunos também, porque você não tem que fazer um trabalho para ter um aluno só desses cursos, já que não precisa ter 20. Então, você tente, se tiver, quando você for estabelecer as metas, se na sua cidade tiver demanda para esses públicos, você estabelecer aí uma meta para isso. Tem mais alguma pergunta, Vilminha, eu sei que o nosso tempo aqui está se esgotando já, está chegando próximo dos minutos finais, então, se tiver mais alguma pergunta, peço a Vilma que verifique lá com o polo que perguntou sobre as mídias sociais, para especificar um pouquinho, porque se der tempo, eu falo aqui, nesse momento, sobre essa pergunta, sobre essa dúvida, mas se não conseguir localizar outra essa questão, a gente vai tratando as outras dúvidas que vão chegando. Entendo que acabaram as perguntas, Vilma, mas isso, o pessoal está pouco curioso hoje, ou está mais esperto já entendendo tudo de maneira mais clara. Então, pode mandar, Vilminha, se tem mais perguntas, pode mandar. Estou conversando com a produção, tá, pessoal? Então, não estou falando sozinho aqui, não. Porque, como é uma reunião de trabalho, então, eu tento levar essa reunião aqui de uma maneira informal, não faço um trabalho pensando, então, daqui estava desligando uma mensagem, estava chegando no meu celular para não me interromper. Mas eu estou, assim, é uma reunião de trabalho, então, eu não estou aqui achando que estou transmitindo uma aula com umas etiquetas padronizadas. É uma reunião de trabalho e a gente tem que ter um comportamento mais aproximado. Então, por isso que vocês vão me ver falando com o pessoal da produção, falando com a Vilma, que está lá do outro lado, mexendo no celular às vezes, porque eu não sou diagnosticado como imperativo, mas eu sou ligado no 330, 440. Eu faço várias coisas ao mesmo tempo. E aí eu preciso fazer duas coisas juntas. Existe um modelo de flyer atualizado. A campanha não teve mudança na passada. Então, os modelos, eles estão no disco virtual. Eu não sei se essa pergunta veio de um polo da fase 1 ou da fase 2. Os polos da fase 1, a gente fez um mimo para esses polos, porque nós participamos, a metodista participou agora no dia 28 de agosto da feira do Guia do Estudante. Vocês viram aí, receberam um boletim, vários cursos estrelados da metodista. Uma pena que o Guia do Estudante não avalia ainda cursos de educação à distância, porque senão a gente teria muitas estrelas também nos cursos de AD. Só no tempo que não é avaliado por esse canal. Mas nos canais que são avaliados, nós somos super top. Então, o MEC, o Enad, os órgãos competentes que nos avaliam, a gente tem todo o mérito. Então, nós participamos da feira do Guia do Estudante e é uma feira grande, com uma circulação gigantesca de pessoas. Para essa feira, nós produzimos um material específico para essa feira, que são flyers de cada curso, de AD e de presencial. Porque como nós temos polos aqui na região de São Paulo, a gente divulga a AD também em todas as divulgações da metodista. Uma coisa importante para os polos saberem é que a campanha da universidade que ela faz aqui para divulgar o presencial, ela não é, na verdade, uma divulgação de presencial. Ela é uma divulgação da instituição e de tudo o que ela oferece. Então, sempre trabalha casado, é AD e presencial. Então, todos os polos mais próximos são beneficiados diretamente com essa campanha também. Agora, em relação a flyer atualizado, eu estou pontuando isso porque eu não sei se foi polo da fase 1 que fez essa pergunta dos flyers. E aí, os polos da fase 1, como nós produzimos um material para cada, um folder para cada curso de AD, o professor Luciano Sattler quis que a gente quis imprimir um pouquinho mais para que a gente mandasse para que esses polos conhecessem e eles tivessem esse material para poder entregar, não é para panfletagem, mas é para entregar para as pessoas que forem até o polo receber informação e quiserem saber a informação de um curso específico. Os materiais de campanha, eles são materiais generalistas para que a gente otimize recursos. Eu não tenho como fazer milhares de peças de cada curso. Eu tenho que ter peças mais concentradas e ter outros canais digitais, virtuais, para trabalhar cada curso. E aí, o modelo de flyer, ele já está atualizado, o modelo com a nova campanha já está atualizado e está sendo disponível já lá para vocês. A única coisa que é importante a gente esperar é a alteração, como nós vamos trabalhar com o call tracking, eu vou precisar ter flyers com números diferentes para cada polo. Então, só esperar um pouquinho para a gente terminar esse processo. tem uma pergunta ali do Paulo Santo Augusto, mais de um cunho voltado à operação. Eles mandaram ali um cadastro para convênio, perguntou se tem um prazo para efetivação. Depende muito do período que chegou, mas eu vou deixar a pergunta de Santo Augusto para a equipe, juntamente com o pessoal da Escola Metodista de Educação Corporativa, responderem, porque eles estão cuidando desse processo mais específico. Bom, se não tem mais nenhuma pergunta, eu agradeço a participação de vocês, a dedicação de vocês por estarem conectados comigo em mais essa tarde de trabalho. Um grande abraço a todos. A gente se encontra na semana que vem. Tomara que eu tenha bastante novidades para que a reunião na semana que vem movimente bastante os nossos trabalhos. Um abraço e até a próxima semana. programa. Música 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 Legenda Adriana Zanotto